Bom dia, queridos! Manhã de sexta-feira, já estamos nos aproximando desse final de semana, concluindo a nossa série em que temos mergulhado de cabeça, de corpo, alma, de coração no livro de provérbios e aprendido tantos conselhos práticos para a nossa vida diária. Hoje eu gostaria de oferecer a você mais um conselho, mais uma gota de sabedoria de Salomão para as nossas vidas. E esse conselho se encontra em Provérbios 17, 17, que diz o seguinte, Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. É possível que alguns que me ouvem sejam filhos únicos, ou também é igualmente possível que há aqueles que estão me acompanhando e que não, não são filhos únicos, mas tem irmãos, um, dois, três ou mais irmãos. E sabe a importância, o valor, a influência de um irmão sobre a nossa vida. Pois bem, Salomão diz que é possível nós desfrutarmos de um relacionamento fora do nosso vínculo sanguíneo, biológico, que se aproxime tanto quanto um relacionamento sanguíneo, biológico, a semelhança de um irmão. E Salomão vai dizer, na angústia há amigos que se fazem verdadeiramente irmãos. Eu tenho um irmão que é um grande amigo e eu tenho vários amigos que em momentos de dificuldade acabam oferecendo palavras de sabedoria, de encorajamento, de amor, que abençoam muito o meu coração, a minha alma e o meu ministério. Com certeza, aqueles que me acompanham também devem ter amigos assim. De forma que o que Salomão quer destacar é a beleza e o valor de uma sincera amizade, de pessoas que te levam para perto de Deus. Gravem isso. Ser amigo é ser alguém que te aproxima de Deus e não alguém que te afasta de Deus com conselhos não prudentes, não sábios e que dão vazão à corrupção do nosso próprio coração. Você tem grandes amigos? É possível que você tenha colegas de trabalho, colegas na vizinhança, mas amigo é aquele que na hora da angústia está ao seu lado para te encorajar, dar as mãos, te consolar e chorar com você. É aquele que quer o seu bem, que se alegra com você e chora com você. É aquele que, a despeito das circunstâncias, sempre está ao seu lado, a semelhança de um irmão. Que Deus te abençoe e lhe conceda um excelente final de semana na presença dele.